Eu tenho um beijo, eu tenho um beijo Eu tô cheio, Ana Maria, por causa disso, seu pai se caiu na loja fria Ana Maria, te redonda, eu não sabia, mas quem diria? Pra me dizer, sem querer, mas tem tudo em conclusão Minha solução foi confundir o coração, daí não fiquei na vida de ilusão Adorar, Deus, Ana Maria, Deus te guarda e vai Seus, Ana Maria, que nada é o seu amor Ana Maria, como eu queria Me dar um beijo, matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, com muita alegria O seu querer, beijar a sua boca, sentir você O seu querer, beijar a sua boca, sentir você O seu querer, beijar a sua boca, sentir você E aí O seu querer, beijar a sua boca, sentir você